Oi, gente linda! Eu sou a Ellen Chagas e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esses lindos quadrinhos de PVC. Isso mesmo! Sabe aquele forro que você coloca na sua casa? Sempre sobe um pedacinho para decorar. Você pode reutilizar ele para decorar cenário, sua casa, quartos, sala e fica super lindo e muito fácil de fazer. Já deixa o seu like e vem comigo! Primeiro você vai pegar um pedaço de PVC, que é o forro, e vai medir 3,5 dos quatro lados. Aí você faz a marcação, direitinho, e corta. Depois de cortar, você vai utilizar só essa parte aqui, então a outra a gente vai utilizar depois. Aí você vai cortar alguns pedaços de EVA e vai colar em volta. Do jeito que eu estou fazendo aqui no vídeo. Deixe seu like, pessoal, se vocês estiverem gostando do vídeo, ok? Aí você corta as beiradinhas que sobrar e cola o restante. Esse quadro é super fácil de fazer e ele fica tão bonitinho que dá para decorar casa, quarto. Se você quiser fazer para o quarto do seu filho, você também pode fazer, que fica muito bonitinho também. Aí você corta as beiradinhas, né? Ai, como é que vai ficar? Olha, já está com cara de quadro. Agora eu imprimei essa imagem e vou colar atrás. Aí você cola bonitinho, aperta direitinho. Olha só, gente, como é que fica fofinho, muito bonitinho. Pode fazer colorido também. Eu escolhi essa frase aí, esse desenho, tá? Vocês podem colher o outro ou vejam vocês fazerem. E está aí, gente, prontinho o nosso primeiro quadro. No segundo, a gente vai reutilizar aquele pedacinho que sobrou da parte de dentro do outro. Vai colar, cortar um pedaço de EVA do tamanho. E vai colar na frente. Aí eu imprimi essa bonequinha, essa bailarina aqui também. E cortei ela. E vou passar para esse EVA aqui. Aí eu vou passando direitinho, ó, a bonequinha, a bailarina. Gente, inscreva-se no canal. Ative o sininho de notificações para receber vídeos novos toda semana. Compartilhe nas suas redes sociais esse vídeo. Talvez vocês conheçam alguém que queira fazer um quadrinho. E às vezes até tem esses para você ser em casa. Ou então pode ser de papelão. Aí é só cortar. Aí depois de cortar, né, colar a bailarina. Aí vamos colar agora a bailarina. Você cola ela, ó, todinha. Ficou muito bonito, né, gente? Porque deu um impacto assim, colar no preto. Ou você pode fazer a bailarina preta também. No EVA preto e o fundo de uma outra cor. Aí eu colhi essas tirinhas e vou colar em volta do PVC. Você cola aí em volta. E vai ficar assim, gente. Olha que lindo que que vamos fazer. Gente, deixe seu like, comente, compartilhe nas suas redes sociais. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.